Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Para quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, mano, hoje estamos aqui para recuperar o prejuízo que tivemos ontem. Hoje eu vim aqui no CSGO.net para como dali, dali. Vamos profitar pra caramba no CSGO.net hoje. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça já. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Estou gravando esse vídeo em live. Para quem não sabe, eu faço lives todos os dias na Twitch, é twitch.tv barra Saulo. Vem para a live, vem para a live. Hoje estou com 700 dólares e 700 bônus points aqui no CSGO.net e já estou ao vivo aqui na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Eu comecei a live fazem 5 minutos e tem 7 pessoas na live. Será que só tem 7 pessoas na live? Manda um salve aí no chat, rapaziada, só para a gente saber. E olha só, olha só o Cauã, mano. Olha os Cauã. Cauã, Cauã acabou de dar a súbita, estamos juntos. Cauã, chuva de corações aí no chat. Eu acho que tem mais do que 7 pessoas aí na live. Ah, mudou. Foi para 145. Um salve para todo mundo aí do chat. Vamos que vamos que hoje é dia de Profit. Bora. Lembrando, se você quiser entrar no CSGO.net, o link do site está aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda. E utilize o cupom promocional Saulo. S-A-U-L-L-O-A para ganhar 35% de bônus no seu depósito. Além de você ganhar 35% de bônus no seu depósito utilizando o cupom Saulo, você ainda participa do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de dezembro, que será sorteado no dia 1º de janeiro, é uma Butterfly Crimson Web no valor de 3 mil reais. Para participar, é só utilizar o cupom Saulo no CSGO.net e mandar print no formulário que está aí na descrição. Lembrando, quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior é a sua chance de ganhar. Então vamos lá, rapaziada. Estamos com 700 dólares e 700 bônus points. Vamos começar aqui abrindo a caixa do Fallen 5 vezes como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Vamos ver, ó. Mano, o Fallen está como só me lascando. Ah não, Fallenzão. Fallenzão está me trollando demais, mano. Mais duas do Fallen. Vamos ver se agora... Mano, tem que ir pelo menos uma faca ou uma luva, senão... Ah, tem uns 77 bônus points. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto dessa Operations. Vou abrir duas da Operations no modo rápido. Nossa, mano do céu. Mano, 805 dólares. O que dá para nós fazer aqui? Mano, primeiramente eu vou abrir cinco vezes a minha caixa. E olha só, o RocksDeadZ. Obrigado pelo sub. Acabou de dar um subzinho aí no canal da Twitch. Estamos indo, irmão Chuva de Corações. Ai, mano, se vem essa medusa, hein? Mas tá bom, veio umas imóveis no meu deserto. 64. Profite, profitamos bem. Profitamos muito bem, inclusive. Vamos tentar novamente. Vamos abrir dez vezes a minha caixa então, porque já deu... Eu estou comendo, dando bom, né? Então a gente passa. E aí, Paulo? Tranquilo? Bora. Hum, veio de novo essa deserto, mas eu acho que agora deu ruim esse pá. 57, a gente gastou 90, deu ruim. Vamos, mais dez, 85. Mais dez. 75, mais dez. 76. Mais dez. Mas não é possível que não vai me dar um profit, irmão. Ah, não. Eu só paro de abrir minha caixa na hora que der profit. Tem que dar mais de 90 dólares. Bora. Mais de 90 dólares. Eu acho que agora deu bom. 30, 40, 25, 140 dólares. Papito. É o quê? Profite. Uhul. Vamos abrir dez da Adioso 2020, mano, que o ano está quase como o hino de F, né? Ah, não sei. Essa Block 18 é bonita, a Guardian, Nuclear Garden. Mas o resto não deu nem um pouco bom. 63. Dá para a gente vender tudo e abrir mais cinco no modo rápido. Agora sim, deu bom. Dá para a gente abrir mais quatro no modo rápido. Mais duas no modo rápido. Mais uma no modo rápido. Eita. Tá, galera. Se a gente vier aqui no nosso inventário e vender tudo, temos 725 dólares. Ou seja, perdemos todos os bônus points e estamos apenas com os dólares que a gente começou. Será que hoje é dia de hip de novo? Eu estou querendo uma luva nova. Vai. Três caixinhas de luva, mano. Foi. Ah, eu tenho uma skin nova para mostrar para vocês. Ontem eu tentei muito essa skin e hoje eu fui conseguir ela. Vou mostrar para vocês ela. Deu ruim aqui, eu acho. Essa daqui. Nossa. 464, a gente gastou 555. Se liga, eu vou mostrar aqui dentro do séries para vocês a minha nova skin que eu consegui apostando hoje. Se liga. Aí, rapaziada. Um novo item no inventário. Se liga, meus lindos. Eu falei que eu ia conseguir. Eu falei, eu falei. Float 0.03. Safe do safe do safe. Tá, rapaziada. Ainda temos 176 dólares. Dá para abrir mais uma caixinha de faca e a gente para, relaxa, pensa o que a gente vai fazer. Eita, a tela. Quase que eu não mostro para vocês a tela que eu abri na caixa de faca. Flipknife. Nossa, quase que vai para uma Marble Fade, tá? Flipknife. Antes de a gente vender tudo, temos 550 dólares. Como lascado, resumindo. Eu vou tentar todos os aprimoramentos com 30%. Então, tipo, 86, 86, 160, 210. Mais ou menos 210 dólares. A gente vem, joga essa daqui para tentar ganhar essa daqui com 37%. Dá para tentar algo maior, hein? Mas eu quero essa. Eu quero essa faca porque eu acho que vai vir Blue Jam. Fui. Alem fodendo! Caralho, ele trolou para caralho. 30% de novo. Vai. Agora. Ai, mano, não é possível. Que merda, hein? Eu vou essa luva para uma Flipknife Gamma Doppler. Caralho, será que hoje fomos de hippie de novo, irmão? Nem fodendo. Vocês estão de sacanagem! 250, 500, 750, mano. Eu vou para o mês de 700 dólares, mano. Eu vou para talon. Fui. É isso! É isso! É isso! Talon Doppler, irmão! Talon Doppler, irmão! Talon Doppler, irmão! Recuperamos! Recuperamos! Nossa, mano. Eu achei que a gente ia como? I de F hoje de novo. Eu achei que a gente ia de F. Eu achei que a gente ia de F, tá? A gente não teve um lucro absurdo. E tivemos prejuízo, na verdade. A gente começou com 700 dólares e 700 bonus points. Acabamos conseguindo uma talon Doppler, que eu já vou como. Solicitar aqui ela para o meu inventário. Fala dele! Fala dele! Olha só aqui, ó. Subzinho! Fer... Como que é? Fervenforte! Obrigado pelo sub lindão! Nossa, mano. Conseguimos, irmão. Chuva de coração aí no chat. Mano, vamos torcer para ela vir em Phase 2 ou Phase 4. Vai aparecer aqui. StatTrek. Não compensa eu pegar essa faca, para mim. Porém, vamos ver como é que ela... Nossa, mano. Até que ela está bonita, hein? Ela está uma faca bonita. Não compensa eu pegar ela, porque ela está StatTrek. Ela é uma talon StatTrek Doppler. Porém, deixa eu só dar uma checada. Às vezes até compensa eu pegar essa faca sim. Mano, o site está falando que essa faca vale 685 dólares. Essa faca vale na Steam 840 dólares. Mano, se pá que eu vou pegar essa faca para mim sim, irmão. Se pá que eu vou pegar essa faca para mim sim. Eu vou decidir aqui com a galera da live se vale ou não. A gente vai dar uma estudada no mercado, digamos assim. E se pá que eu vou pegar essa faca para o meu inventário sim. Vamos estudar, vamos ver quanto que eu vou conseguir vender essa faca, quando eu for vender. Vou entrar em contato com alguns amigos traders meus. E se pá que eu vou pegar essa faquinha para mim sim. Em dois minutos. Ah, não, mas se ela voltar para o site eu posso solicitar ela de novo. E como ela é StatTrek, não vai vir outra. Vai vir essa daqui mesmo. Mano, se pá que eu vou aceitar essa faca para mim sim. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like. Se inscreve no canal. Eu vendo nessa. Um beijão do saldo para todos vocês. E fui! Tamo junto, mens! Tchau, tchau! Tchau, tchau!